Fala meus amigos, quanto você acha que você já viu sanfona nova, você acha mais nova ainda? Essa sanfona aqui é dos anos 30, tá? É a primeira polifônica que saiu com três registros, tá? Essa sanfona chegou pra mim, comprei, vai estar disponível à venda, tá? E assim, original, a galera chama de 7 pilão, é a primeira que saiu, que é os seis registros na bacharia. Isso aqui, engraçado, né? Tem um desenho aqui à mão, alguém fez um desenho à mão nela. Aí, Thiago, estragou a sanfona, não, isso aqui a gente pula e sai, fica perfeito. Tem um celuloide perfeito. Essa sanfona é anos 30, então, de 80 a 90 anos. Olha só, o fole dela é o original, olha só. Eu nunca vi esse modelo de escandale assim, olha só. Isso aqui tem 80 anos, frouxo, que tá aqui. Perfeita, 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 perfeita. A afinação dela, claro que a gente vai mexendo, mas os abafadores, tudo perfeito. Olha o master da sanfona, ó. Perfeita. Então, aí é mais uma relíquia aí, que vai estar disponível à venda, com certeza. A gente vai pegar aí. O que eu vou fazer? Tudo reversível, tá? Colocar uma tampa mais nova, mas claro que essa aqui vai ficar guardada. Você pode adquirir essa sanfona com duas tampas. A gente troca esses registros e coloca o mais moderno, mas se você quiser ficar com o antigo, também tem. E vai ficar aí a escandale polifônica que tá linda e maravilhosa, pode ser sua. Obrigado! Tchau! Vamos lá.